Visite dinecorreia.com.br É demais! PIXA Igo, Igo, Oweio, Oweio Igo, 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 Igo I don't wanna be a bus driver all my life I'm gonna pack my bags and leave this town, grab a flight Fly away on Denga Airways, fly me high Ibiza Sky I look up at the sky And I see the clouds I look down at the ground And I see the rain go down the drain Fly away from the Tenga airwaves Climbing high Ibiza Sky We're going to Ibiza Back to the island We're gonna have a party In the Mediterranean Sea Ego, Ego, away, away Ego, Ego, away, away Ego, Ego, away, away Ego, Ego, away, away Far away from this big town And the rain It's really very nice to see Home again Fly away on Tenga airwaves Climbing high Ibiza Sky We're going to Ibiza Back to the island We're gonna have a party In the Mediterranean Sea Thank you for flying Benga Airwaves We are now approaching Ibiza airport As you can see The sky is blue And the beach is waiting for you We're going to Ibiza We're going to Ibiza Benga Airwaves Back to the island We're gonna have a party In the Mediterranean Sea Ego, Ego, away, away Ego, Ego, away, Ego, away Ego, Ego, away, away Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando me bater na minha boca Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Joga a mão pra cima e vai! Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe você Eu quero a metade de mim que é você Por isso que irradia o mundo E que me faz viver Eu não abençoar dessa saudade E essa solidão de mim vai de mim vai de mim Também por aqui, Martinho Christian, o DJ do M6 Marcelão também acabou de chegar Marcelo tá mandando um abraço pra essa seara Alô Wesley Serafim Wesley, seu pendrive eu tô preparando, viu? Tô preparando seu pendrive E a gente vai te entregar Claudemir Claudemir Claudemir, abraço pra você Boa noite, Claudemir De onde você tá falando aí? Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe você Eu quero a metade de mim que é você Isso que irradia o mundo E que me faz viver Eu não abenço mais essa saudade E essa solidão que me faz e me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só senti querer Minha vida tem sentido Se tiver por você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só senti querer Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só senti querer Minha vida tem sentido Se tiver você Minha vida tem sentido 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 Visite dineycorreia.com.br É demais. Vai compartilhando aí, galera. Vai compartilhando aí. A gente vai mandar um alô pra vocês aí de onde vocês estão falando. Abraço pra você, Ebert Rodrigues. Boa noite. Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Essa mina é atrevida, canta e dança no chuveiro Quando vai pro baile punk, pensa que está no banheiro E ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete Levanta no ar e vem batendo O pé firme no chão, te chama pra dançar também Ela pega o sabonete Joga o braço para o ar Rebolando, vem rodando Mas não para de dançar E ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete Vai no chão, vai no chão Quando vai pro baile punk, pensa que está no banheiro E ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, levanta no baile Vem batendo o pé, firme no chão, te chama pra dançar também Ela pega o sabonete, joga os braços para o ar Rebolando, vem rodando, mas não para de dançar E ela pega o sabonete, faz uma espuma na mão Esprega, esprega no copinho, escorregor caiu no chão No chão, no chão, no chão, vai no chão, vai no chão Ela pega o sabonete, vai no chão, vai no chão 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 Dinei Correia é demais Sous-titrage ST' 501 Let's go Let's go Come on, everybody, let's go Let's go Every waking minute I sit here thinking of you Can't wait to get in it I'm waiting for the week to be through Saturday's the only day I wake up thinking about Cause any other day is just another day, no doubt Cause every time I think about you, thoughts go through my mind And everybody's working for the weekend Everything is over on a Saturday night And I've got all my balance with the honey by my side The DJ spins the record till it hits the morning side And everything's gonna be okay Cause it's a Saturday Ain't thinking about Monday, or Tuesday, or Wednesday, it's alright Ain't thinking about Thursday, or Friday, cause tonight is Saturday night Every waking hour I think about your solo by my side And I can't wait much longer Wanna show you how I feel for you tonight Saturday's the only day I wake up thinking about Cause any other day is just another day, no doubt Cause every time I think about you, thoughts go through my mind And everybody's working for the weekend Everything is over on a Saturday night And I've got all my balance with the honey by my side The DJ spins the record till it hits the morning side And everything's gonna be okay Cause it's a Saturday Everything is over on a Saturday night And I've got all my balance with the honey by my side The DJ spins the record till it hits the morning side And everything's gonna be okay Cause it's a Saturday Ain't thinking about Monday, or Tuesday, or Wednesday, it's alright Ain't thinking about Thursday, or Friday, cause tonight is Saturday night Saturday's the only day I wake up thinking about Cause any other day is just another day, no doubt Cause every time I think about you, thoughts go through my mind And everybody's working for the weekend Everything is over on a Saturday night And I've got all my balance with the honey by my side The DJ spins the record till it hits the morning side And everything's gonna be okay Cause it's a Saturday Ain't thinking about Monday, or Tuesday, or Wednesday, it's alright Ain't thinking about Thursday, or Friday, cause tonight is Saturday night Everything is over on a Saturday night And I've got all my balance with the honey by my side The DJ spins the record till it hits the morning side And everything's gonna be okay Cause it's a Saturday I'll see you then Dinheiro em Corrêa é demais 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 Vamos lá! 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 I wanna fly to see my world I wanna fly to see my world I wanna fly to see my world A madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou ter do mar Camisa chega, eu tô volada Amor a quem não quer sou eu Tão de dupla, senta e chora Porque você já me bebeu Eu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a baba bobo vai correr atrás de mim Eu mole pra caramba, tremendo vacilão É isso aí galera, vai compartilhando aí Vai compartilhando, ajuda a gente na live aí Compartilha os seus contatos aí Abraço pra você, Johnny Grande, Webby DJ Ó galera, se tiver a fim de fazer um banner E entra em contato aí com Johnny Farias Procura o Johnny Farias no Facebook aí Grande parceiro do DJ Obrigado aí Johnny pelo banner Tira 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 t E não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Camisa chega, eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, sempre chora Porque você já me perdeu Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Eu sou que era o cara, mas não é bem assim Agora tava bom Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Eu sou que era o cara, mas não é bem assim Agora acaba pouco, vai correr atrás de mim Tinturum, tinturum, oh-ah, oh-ah Tinturum, tinturum, oh-ah Tinturum, tinturum, oh, ah, oh, ah Tinturum, tinturum, oh, ah Oh, ah, oh, ah Oh, ah, 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 ah Me, 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 me Eu estou cansado de assim ficar E sem você não quero mais estar Você ainda vive no meu coração Abraço, abraço pra você, Breno Dourado, Giratinga Alô, Giratinga, abraço pra vocês Eu sou o Breno, não quero fazer Não é assim que se esquece uma paixão Vem, derruba o que levou e esqueça o que passou Meu bem, não quero mais chorar, me diz que vai mudar Vem, então vamos sair da solidão Meu bem, não tire esse amor do coração Eu estou cansado de assim ficar E sem você não quero mais estar Você ainda vive no meu coração Vem, é claro que estou a sofrer Mas o que eu posso fazer Não é assim que se esquece uma paixão Abraço pra você aí, Lucas Borges Lucas Borges também, compartilha aí, Lucas Compartilha aí, Breno Lucas Borges tá pedindo aquele salve aí pra São Pedro da Sipa Abraço pra você, São Pedro da Sipa, beijos Meu bem, não tire esse amor do coração E vem, então vamos sair da solidão Meu bem, não tire esse amor do coração Oh, yeah, yeah Buracão vai e volta sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Buracão é o mundo Um pancadão de som que sacode todo mundo Buracão vai e volta sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Buracão é o mundo Um pancadão de som que sacode todo mundo Buracão vai e volta sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Buracão é o mundo Buracão é o mundo Um pancadão de som que sacode todo mundo Buracão vai e volta sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Buracão é o mundo Buracão é o mundo Um pancadão de som que sacode todo mundo Buracão vai e volta sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Buracão é o mundo 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 Um pancadão de som que sacode todo mundo Buracão é o mundo Buracão é o mundo Música Música Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu sou tranquilão Douro uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu sou tranquilão Douro uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair Comigo vem cantando assim Eu sou tranquilão Douro uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu sou tranquilão Douro uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu sou tranquilão Abraço pra você aí, Jarmie, Jarmie Max Jarmie Max aí Eu creio que deve ser Jarmie De onde você tá falando, Jarmie? Já se era? A mulherada vai descendo até o chão Abraço pra você, boa noite Compartilha aí, galera Também assistindo a gente aí A Lady Ellen Lady Ellen Abraço pra você, boa noite Eu tô tranquilão Eu tô curtindo o batidão E a mulherada vai descendo até o chão 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 Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, Xandeuá Titanic não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no tipo de ringue O verão já vem chegando, o Araguaia é logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Muricy Outro som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, focozinha e amorosa Os turistas vêm chegando, pode crer que é muita gente Visitando o champion, todo mundo está presente E aí Tchau, tchau. Titanic, 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 Titanic. O verão já vem chegando, o Araguaia é morro ali, escapole a Araguaia e praia do Muricy. Outro som maravilhoso, você pode acreditar, muita mulher bonita te convida pra dançar. Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha refinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, rouposo da granulada Os turistas vêm chegando, pode crer que é muita gente Visitando o champion ar, todo ano estão presentes 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 Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are? I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are? I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are Don't wanna Don't wanna Don't wanna Don't wanna Don't, 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 don't Don't wanna I don't want you to cry Don't wanna say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are I don't want you to cry Don't wanna say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are Don't wanna 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 Who you are I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are I don't want you to cry Don't wanna say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if you don't sympathize Tell me how will I know who you are I don't want you to cry I don't want you to cry Don't want us to say goodbye But I know that we're falling apart I don't need your lies And if I don't sympathize Tell me how will I know who you are Don't wanna be 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 who you are Well, 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 te levo pro motel He, 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 vem aqui que cê vai ver Well, 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 te levo pro motel He, 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 vem aqui que cê vai ver Ha, 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 ha Whoa Come on, let's get back Tava na balada Tava na balada Tava na balada Curtindo Me vi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Pintão, perdão, pintão Fala, fala, fala Fala, fala Wesley Marques Boa noite, Wesley Obrigado aí, compartilha aí, Wesley Abraço pra Pedra Preta Alô, Rodrigo Bil Grande amigo Como é que cê tá, Rodrigo? Bilzão Também tá aí Marcelo Ferreira De Oliveira também Abraço pra você, Marcelo Tava na balada Tava na balada Curtindo Me vi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Pintão, perdão, pintão Era toda Se fosse uma fruta Que fruta é lazeria Já tá morango, melão Maçã ou melancia Vou te devorar Todinha mulher Fruta gostosa Vou te devorar Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Vem, vem aqui, você vai ver Vem, vem, vem aqui, você vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Vem, vem, vem aqui, você vai ver Toma, toma, toma Vem cá gostosa Toma, então, toma, toma Maravilhosa Toma, então, toma Maravilhosa Toma, então, toma Vou te dar Oh na-na-na-na-na-na-na Na-da-na-da Na-da-na-da Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Este o inger de pão de desprezbo tine Cant e ziz e bate Lindo amor Lindo amor Eu te amo Lindo amor Lindo amor Eu te amo 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 Lindo amor, amor, lindo amor, eu te amo Tirei com quem é, é demais Tirei com quem é Lindo amor, é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem, não vou suportar Ter que ver sua boca e não poder ter Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado Seu corpo divino, outra vez as doutes se passam E eu penso em você, não consigo esquecer Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Lindo amor, é o que meu coração sente ao ver Seus olhos lindos brilharem, não vou suportar Ter que ver sua boca e não poder ter Eu te amo e sou capaz de tudo pra ter ao meu lado Alô especial aí, alô especial para Luiz Otávio E eu penso em você, não consigo esquecer Eu não aguento mais, você me satisfaz, não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, não te deixarei jamais Bem, eu não aguento mais Você me satisfaz, você me trouxe a paz Você é uma mistura de anjos e serpentes Só você que me fascina com esse jeito envolvente Você me faz sonhar e acordar na solidão Só você me deixa loucar uma maçã de sedação Bem, eu não aguento mais Bem, eu não aguento mais E você comigo agora é tudo o que eu quero Beijo e um abraço, faz tempo que eu espero Está difícil de aguentar essa situação E tirar essa dor que está no meu coração E cada vez que eu penso em você eu venho o reto Te sinto ao meu lado, parece que te vejo E cada sonho que eu sonhar você sempre será A estrela que brilha no céu do meu luar E você é o que eu sempre sonhei E não posso deixar de sonhar Se eu não tenho a certeza que um dia vou te encontrar Então só me resta sonhar Então só me resta sonhar Sonhar com você Sonhar Então só me resta sonhar Sonhar com você Sonhar 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 Ter você comigo agora é tudo o que eu quero Beijo e um abraço, faz tempo que eu espero Tá difícil de aguentar essa situação Retirar essa dor que está no meu coração Cada vez que eu penso em você eu enlouqueço Te sinto ao meu lado, parece que te beijo E cada sonho que eu sonhar você sempre será A estrela que brilha no céu do meu luar Ter você é o que eu sempre sonhei E não posso deixar de sonhar Se eu não tenho a certeza que um dia vou te encontrar Quem lembra, quem lembra dessa aí, Mr. Cid Sonhar com você, vão ser os que não voltam mais Abraço pra você, André Nobres André Nobres, abraço pra você, Luiz Luiz Morizé Augusto Júnior, Robson Marques E Guilherme Cortino Magno Abraço pra todos vocês, boa noite Tchamém! Ísltון E akenebrası E akenebrântos E akenebrântos E akenebrântos E akenebrântos Entregale Eu sempre me desprezo agora Agora, agora Vou me desprezo agora Eu sempre me desprezo agora Ontem eu tive um sonho com você Sonhei que ninguém mais te amou Como eu amei E se você quiser saber O quanto eu te amo É só multiplicar as estrelas Pelas águas do oceano Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Eu tive um sonho com você Sonhar é viver junto, junto de você Espero não te acordar E poder continuar a vida Que prometi ter você perto de mim Um dia eu vou te mostrar O encanto de amar Ontem eu tive um sonho com você Sonhei que ninguém mais te amou Como eu amei E se você quiser saber O quanto eu te amo É só multiplicar as estrelas Pelas águas do oceano Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Nananaê, nananaê Nananaê Eu tive um sonho com você Um penso um é um sonho com você Comune um sonho com você Saúde um sonho com você A larga é um sonho com você Se tudo for um sonho, não quero acordar Na imensidão da lua, da terra, céu e mar Eu lembro de nós dois, juntinhos bem a sós Voltando as estrelas, embaixo de os lençóis Nananáê, nananáê, nananáê Nananáê, nananáê, nananáê Nananáê, nananáê Eu tive um sonho com você Nananáê, nananáê Dinei Correia A melhor novidade Dinei Correia é demais O que vou fazer sem você aqui? Me dói o coração Sei que errei, não posso negar Mas te peço perdão Você é tudo, é o meu mundo Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui Distante de mim, distante de mim Distante de mim, não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, não me possa chorar Se ainda me ama, pense um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixe assim Se ainda me ama, não me deixe assim Já te procurei, em todo lugar Preciso te encontrar Onde se escondeu, diz onde está Se um dia vai voltar Você é tudo, é o meu mundo Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui Distante de mim, não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, não me possa chorar Se ainda me ama, pense um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixe assim Se ainda me ama 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 Se ainda me ama, diz aonde está Se ainda me ama, não me possa chorar Se ainda me ama, pense um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixe assim Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I see it in the mirror, in the world And I can feel it stronger in my soul I am not too ready for this work Now I still think I need to sleep Because I need an explanation Tell me more, more, tell me longer I don't know, can I be a fool? I don't know, where can I find the heaven? I don't know, what is it going to happen? I don't know, why I'm in love now I don't know I don't know I don't know I need to know my time And I think I don't believe the problem Now I'm late, I want to live my feelings Day by day, I like to see the motions in my way But I'm not too ready for this work Now I still think I need to sleep Because I need an explanation Tell me more, 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 tell me longer I don't know I don't know, how can I be a fool? I don't know, where can I find the heaven? I don't know, what is it going to happen? I don't know I'm coming around I don't know 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 Vejo amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Lembro como eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei Por apiração, desejo ser o seu bom, 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 bom Não sei dizer o que eu sinto por você Não sei dizer o que eu sinto por você Não sei falar, ela é demais Não sei dizer o que eu sinto por você Não sei dizer o que eu sinto por você Não sei dizer o que eu sinto por você Não sei falar, ela é demais Vejo amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Claro que eu sinto por você De cada um Todo a tremer, nada, nada, nada Não consigo fazer nada Não sei dizer o que eu sei Que eu fui você, não Só se falar, ela é demais Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Peguei, peguei, peguei Me Zweitei, peguei, peguei Merda Hi ser and I am you motor from the date I am���reador Não sei mai Essa noite eu quero ter Dois motivos pra sonhar Fazer amor com você Uma noite de lua Ei, venha sentir o que eu amo Ouvir as batidas do meu coração Chamando por ti, é bem sentir Seja como for, este é o ritmo do amor Pra balançar, detonar, você não vai parar Então mexa o seu corpo e dance como um louco Não tente controlar, o teu corpo quer dançar O ritmo é prisão que balança a multidão Desperta o calor, sinta o ritmo do amor Ninguém pode parar, ninguém vai descansar Então, um, dois, três, quatro, sinta Fiz esta melodia numa noite de lua Na presa da manhã uma canção vem anunciar O três, quatro, sinta o ritmo do amor Um time de lua pé pra Gun-se o ritmo do amor Um time de lua E este mur noq Um time de lua Um time de lua Um time de lua Um time de lua Esse dia é impossível resistir Toda sua força some Esse ritmo consome Sinto fogo a te queimar O teu corpo vai gostar Se você não notou a festa começou O ritmo é canção Que balança a multidão Desperta o calor Sinta o ritmo do amor Ninguém pode parar Ninguém vai descansar Então um, dois, três, quatro Sinta o ritmo Essa noite eu quero ter Quero ter dois motivos pra sonhar Fazer amor com você Uma noite de lua Vem sentir o que eu amou Ouvir as batidas do meu coração Coração Vem sentir E desta melodia Numa noite de lua Na brisa da manhã Uma canção Vem anunciar Vem sentir o ritmo do amor O ritmo é O ritmo... Vem sentir o amor Vem sentir o amor O ritmo é O ritmo viz Tchau, tchau. 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 Tinei Correia, a melhor novidade. Visite dineicorreia.com.br. É demais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A melhor novidade 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 Obrigado.